Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado estadual pelo MDB, Tiago Cota. Seja muito bem-vindo, deputado. Prazer receber o senhor aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. É um prazer meu poder estar aqui no grupo da Sempre Editora e estar com vocês nesse programa tão bem falado em todas as Minas Gerais, que é o Café com Política. Deputado, a senhora de Mariana integrou a comissão de barragens. Na última semana, o senhor esteve, inclusive, com o secretário de governo, Custódio Matos, que garantiu que a dívida do governo do estado com a cidade de Mariana começaria a ser paga em janeiro de 2020. O que isso representa pra cidade de Mariana? Na verdade, nós conseguimos, Thalita, algo a mais. A dívida começaria a ser paga em 2020, mas nós conseguimos antecipar esses pagamentos e começamos a receber, o município de Mariana começou a receber logo agora, em maio de 2019. Então, serão três parcelas de mais de R$ 900 mil, maio, junho e julho, e a partir de agosto, mais 30 parcelas de R$ 350 mil, aproximadamente. O que traz um alívio muito grande para os cofres municipais, uma vez que nós sabemos o impacto que a queda da barragem em Mariana teve como consequências de forma financeira no município de Mariana. Deputado, o senhor é lá da cidade de Mariana, nós estamos aí há três anos e meio convivendo com os estragos que foram causados pelo rompimento da barragem de Fundão lá na cidade, e eu pergunto para o senhor, nós até há pouco tempo recebemos o prefeito Duarte Júnior, que vem lidando aí com dificuldades, enfim, todos os prefeitos enfrentam hoje extremas dificuldades nos municípios que administram, mas como é que o senhor tem visto a situação específica de Mariana três anos e meio depois do rompimento da barragem lá? Olha, Rodrigo, primeiro obrigado pela oportunidade de poder estar explanando um pouquinho do que nós entendemos que é o pós-tragédia, e muitas das vezes a gente vê a imprensa, sobretudo de fora do nosso estado, que chega para cobrir uma tragédia, como nós vimos agora em Brumadinho, e vimos também três anos e meio atrás em Mariana, falar muito sobre o momento atual da tragédia e pouco sobre o pós-tragédia. Mariana vive hoje um estado de desemprego a níveis altíssimos, hoje o desemprego de Mariana beira 30%, são mais de 10 mil desempregados, nós vivemos sobretudo também uma crise de confiança, as pessoas em Mariana não têm perspectiva de futuro, e não há nada pior para um cidadão do que não ter uma perspectiva do que fazer no dia de amanhã. Eu acho que logo após a tragédia eu escutei de alguns políticos um discurso fácil sobre diversificação da economia, e nós sabemos que esse discurso nada mais é do que jogar para a plateia, porque não é fácil diversificar uma economia, eu acho que é fundamental, mas é muito complicado, é difícil e demora. Eu cito aqui o exemplo do próprio estado de Minas Gerais, nosso estado, que é um estado rico, pujante, não consegue diversificar a sua economia, como que uma cidade do tamanho de Mariana, com 60 mil habitantes, diversificaria em tão curto prazo para solucionar problemas graves que nós estamos vivendo. Então isso não é simples. Hoje, para dar um exemplo, nós sabemos que o turismo pode ser sim uma porta de futuro para Mariana e para tantas outras cidades mineradoras que, por coincidência, boa parte delas são cidades inclusive turísticas, históricas de Minas Gerais. Mas para te dar um exemplo bem simbólico da dificuldade que é a diversificação da economia no caso de Mariana e dessas cidades mineradoras, Orobeto é uma cidade ao lado de Mariana, está a 10 quilômetros do município de Mariana, que também tem como atividade principal a mineração, e é uma das cidades mais conhecidas do mundo brasileiras, uma das cidades mais visitadas do nosso estado. E no caso de Orobeto, o turismo representa somente 1 a 2% da arrecadação anual do município. Então você não consegue ainda trazer como pauta de diversificação da economia o turismo, que era algo, e acho que é algo muito importante para a nossa região. Mas, eu sempre digo, diversificar é importante, mas nós não podemos descaracterizar o que nós temos de riqueza regional. Nós temos que aproveitar o que ocorreu, a tragédia que ocorreu em Brumadinho e em Mariana para buscarmos uma bandeira de uma nova mineração, uma mineração ambientalmente sustentável, uma mineração socialmente integrada com os municípios, uma ambientação que deixe mais para as cidades mineradoras do que tem deixado nos últimos anos, uma mineração, sobretudo, mais segura, porque através deste pacto nós podemos restabelecer o pleno emprego na Mariana e na região, podemos restabelecer o desenvolvimento social e econômico do nosso município. Deputado, nós falamos há pouco sobre a dívida do estado com os municípios, especificamente de Mariana. Como está a relação do senhor com o governo de Minas? Como o senhor tem visto a ação do governador Romeu Zema nesses primeiros meses de mandato? Olha, Thalita, eu acho que todo governo novo tem acertos e falhas e o que nós esperamos, sobretudo, é que os acertos sejam maiores que as falhas, porque, afinal de contas, a eleição passou e nós precisamos de retomar o desenvolvimento do nosso estado. Nós temos visto aí uma crise que parece sem fim em Minas Gerais, um desemprego cada vez maior, a economia patinando. Nós temos um problema grave agora no que diz respeito a essa discussão sobre que rumo tomar na questão de arrecadação, uma vez que nós estamos vivendo uma crise no segmento da mineração e que impacta profundamente as contas do estado. E acho que é importante que nós também tenhamos a independência do legislativo. Eu sempre vi o legislativo como um órgão extremamente independente. E quanto mais independente, melhor para os mineiros. Posso aqui dar o exemplo da reforma administrativa, que chegou na casa de uma forma e saiu de outra. Acredito que saiu de uma forma muito melhor que chegou, com maior enxugamento da máquina, com maior enxugamento das secretarias, buscando também não aceitar os enxugamentos nas atividades fins que são prioritárias, assim como saúde, educação, segurança pública. Aqui cito o acordo que fizemos para a retomada do tempo integral na educação. Foi algo fundamental e que nós exercemos ali o nosso poder de buscar o consenso, mas também ouvindo a sociedade e levando essas demandas para o executivo. Acho que o trabalho, quando é feito de forma séria e está sendo feito de forma séria pela Assembleia, quem colhe os frutos é a sociedade. Deputado, os colegas deputados estaduais do senhor, que aqui vêm ao Café com Política, muitas vezes têm criticado a relação do governador Romeu Zema com a Assembleia nesse início de mandato. O senhor agora há pouco destacava, por exemplo, que a reforma administrativa, ela passou por bastante alterações até ser aprovada no plenário da casa. E aí eu pergunto para o senhor, o senhor faz coro às críticas, à maneira com a qual o governador Zema vem lidando com o legislativo? O que a gente ouve é reclamação de falta de diálogo, de pouca importância dada ao legislativo. O senhor compartilha desse ponto de vista dos seus colegas? Olha, Rodrigo, eu acho que, primeiro, que cada parlamentar ali tem as suas bandeiras, as suas demandas e as suas queixas. Eu acho que isso está bem explícito aí pela imprensa, pela mídia, nos últimos meses. No meu pensamento, mais importante do que criticar é apontar futuro, é apontar caminhos para o diálogo. Posso aqui dar o exemplo desses últimos dias que conseguimos um encontro com o governador, mediado pelo secretário de governo, Custódio Matos, pessoa que eu acredito ser de uma qualificação imensa. A sensibilidade do secretário de governo, Custódio, do governador, fez com que pudéssemos avançar num tema tão importante para a Mariana, que é a questão econômica da cidade. E conseguimos trazer resultado imediato para a cidade, adiantando os aportes do acordo de parcelamento da dívida do Estado para com o município. Então, eu acho que esse diálogo, quando ele é feito permanentemente, ele traz avanço. O que é importante, e acredito que o governador possa já estar percebendo isso na lida do dia a dia da política, que a política não pode ser demonizada. A política é fundamental. Não há caminho na democracia fora da política. Não há caminho na democracia sem fortalecimento da própria política. Certa vez, eu estive com o governador pós a eleição, o nosso bloco esteve com o governador, e ele nos deu condições de poder pontuar algumas, não só críticas, mas também opiniões individuais de cada parlamentar. E eu disse a ele que é hora de a gente parar com essa ideia de nova ou velha política. O que importa na política é a boa política. Porque, para mim, que sou filho de um político que tem uma história na cidade de Mariana, neto de um político que tem história no município de Mariana, o mais importante é valorizarmos as ações boas da política. Eu conheço muitos políticos que têm inúmeros mandatos e que são grandes exemplos. No meu partido mesmo, eu posso citar um lá, que é exemplo para todo o Brasil, que é o Ulisses. Teve 11 mandatos como deputado federal, foi presidente do parlamento. E alguém diria no tempo dele que ser mandatário com longa ficha e caminhada no exercício público seria algo negativo. Então, eu acho que o importante é nós trabalharmos voltados para o que há, de fato, interesse da sociedade mineira, o que, de fato, é importante para Minas. Deputado, o senhor apresentou o requerimento sugerindo a criação de um aplicativo eletrônico nas escolas públicas estaduais, por meio do qual poderia se acionar o comando da Polícia Militar de forma mais ágil. A gente vive um momento que o governo de Minas anunciou corte no orçamento e esse corte tiraria das escolas estaduais pelo menos 200 seguranças. Esse botão que o senhor sugere, seria um aplicativo, funcionaria como uma espécie de botão do pânico? Seria, Thalita. Eu acho que nós estamos vendo startups diversas nesse campo da tecnologia, em tantas áreas. É importante que a gente possa trazê-los para estar mais próximo e mais interagido com o setor público também. Então, eu acredito que uma ferramenta como essa poderia ser muito útil para as escolas estaduais de Minas Gerais. Nós estamos vendo hoje uma radicalização no país. Essa radicalização está chegando na sala de aula e nós não podemos começar a cortar em algo que é tão essencial para o futuro de uma nação, para o futuro do nosso estado. Então, eu acredito que isso seria um paliativo importante. E tenho certeza que o governador olhará com sensibilidade para essa proposta nossa. E como que o senhor avalia a questão dos cortes nos seguranças das escolas? Olha, Thalita, eu acho que em momentos de crise você tem que cortar. Mas é importante você também, ao mesmo tempo, preservar áreas, fins que são fundamentais. Segurança, saúde, educação não podem ser as primeiras partas a terem os seus cortes efetivados. Nós temos que cortar mais na área meio, na máquina pública, na parte burocrática da máquina pública. Nós temos que cortar mais no que se diz respeito a assessorias, nós temos que cortar mais no que se diz respeito a atividades que não são fins. Então, eu acho que essas três atividades têm que ser preservadas. E eu acho que o parlamento será muito contundente nessa defesa. Deputado, o senhor, como disse agora há pouco, é filho de um ex-prefeito de Mariana, o Celso Cota. É da cidade e o prefeito lá atual, Duarte Júnior, ele não pode mais se reeleger. O senhor é pré-candidato a prefeito de Mariana? Olha, meu amigo Rodrigo, primeiro eu tenho que dizer a você que eu tenho um carinho e um amor muito grande pelo município de Mariana. O município de Mariana é um município que nos acolheu, eu sou nascido lá, eu brinco que eu sou gaveteiro. Minhas irmãs, minha família toda moram em Mariana. Sempre servirei ao município de Mariana e nunca deixarei de ter o município de Mariana como causa da minha vida, sobretudo da vida pública. Mas eu acredito que neste momento, deixar uma cadeira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para uma disputa local seria abrir mão de algo que é importante para os marianenses. Então, eu tenho certeza, e nós fazemos parte de um grupo muito forte de Mariana, tradicional, que no momento correto nós teremos uma alternativa para o município de Mariana e que estará muito alinhada com o nosso trabalho diário no Parlamento em prol da região dos Inconfidentes, de Mariana e dos marianenses. Deputado, nós estamos caminhando para o fim do Café com Política, mas antes tem a hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, combinado, deputado? Combinado. Barragens. Eu acho que barragens é algo que tem que ser cada vez mais trabalhado pelos técnicos, pelo Parlamento, pelo Executivo, para que traga segurança. Eu espero que nos próximos anos barragens tenham sinônimo de segurança. O rompimento ou os rompimentos em Minas, acidente ou crime? Eu acho que a Justiça tem que concluir as suas investigações. Eu sempre digo que nós não podemos misturar os papéis. O que é importante que seja dito é que, havendo má-fé ou erro ou dolo, é importante também que a lei seja efetivamente cumprida e que essas pessoas possam ser penalizadas para que não volte a ocorrer. Mineradora Vale. Uma empresa que gera muito emprego, que gera renda, mas que teve falhas para com Minas Gerais e terá que pagar por essas falhas. Diálogo com o governador Romeu Zema. Entendo que vem aprimorando e melhorando a cada dia que passa. Espero que seja cada vez melhor para que Minas possa ganhar com isso. Violência nas escolas. Inconcebível. Temos que fazer de tudo para que não ocorra, porque ali está o que há de melhor, o que há de mais importante para uma família, que são os nossos filhos. A crise em Minas, como contornar? Com muito trabalho, mas também com foco. Digo aqui dois temas importantes e de forma muito breve. Diversificação da economia e desburocratização. Temas que estão aí em evidência e que eu tenho certeza que a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia trará como prioridade nos próximos meses. Conversamos com o deputado estadual pelo MDB, Tiago Cotto. Obrigada pela entrevista do senhor. Obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. É sempre um prazer poder estar com você. Prazer. Foi nosso deputado. Muito obrigado. Obrigado.